Vamos de novo ao trabalho Enquanto tenho a Celeste para cantar ao pé de mim Que eu estou a gostar tanto dela como ela a gostar de mim É uma prova que eu tenho entre o amor e o dinheiro Que é uma obra bonita, eu não quero ser interseiro Como ela é uma senhora, vou a pôr a escolher primeiro Está bem feito companheiro, está bem feito companheiro E és um homem de valor E és um homem de valor Como gosto de ser amada, eu vou escolher o amor E olha, haja amor profundo Carvalho, tu bem entendes Quando há amor profundo Ai, quando há amor profundo Se a gente não for amada Já não interessa o mundo Há um sentimento profundo Há um sentimento profundo Se nesta hora não falha Eu gosto mais do dinheiro Porque eu não sou como a canalha Que é por isso que o carvalho De sol a sol trabalha Do amor também não desprezo Do amor também não desprezo Porque olha só o teu amigo Se estiveres interessada a dividi-lo Naquele que tens comigo Tu és para meu amigo Tu és para meu amigo Vou ensiná-lo da paz Vou ensiná-lo da paz Tu gostas mais do dinheiro E eu a mim tanto me faz Mas o dinheiro é papel Minha palavra não erra Se houvesse mais amor E agora vou-te contar E havia paz e amor E deixava-o de lutar Há muita gente que brilha Há muita gente que brilha Pinta-se e sente-se bem Mas para cobrar as pinturas Tem de ir um pouco mais além E olhem chega à drogueria Eu não quero enganar ninguém E tem que levar a massa Olhai que este carvalho tem Que com amor eu não conheço A quem dei a nada a ninguém Com amor eu só conheço Farinha do mesmo saco Dou-lhe beijinhos no rosto Mas isso não enche o papo Se eu vivesse de paleio Olhar estava muito mais fraco Tu és um homem ingrato Tu és um homem ingrato E não és o meu titular E não és o meu titular Com a graça que eu tenho Dão-me tudo por amor E eu fui feita por amor E eu fui feita por amor Duma mãe abençoada Duma mãe abençoada Duma mãe abençoada Feita num dia de luar Pra cantar a desgarrada Falar muito e não dizer nada Falar muito e não dizer nada É muito melhor estar calado Mulher trabalhar de graça Não me dá jeito E tu presto lado Com o amor fostes feito Iludida na conversa Até por causa de ser apreçada A tua mãe pariu-te à pressa Minha celeste da barca Olha a capacidade que eu tenho Anda para mim estar bem servida E fica feito o meu empenho Porque eu que por gostar de ti Tudo parte da massa que eu tenho Se fostes feito por dinheiro Se acaso foi por dinheiro Que a tua mamá te fez Que a tua mamá te fez Desculpa-me, ó meu carvalho Não pertences a grande resto E eu não quero o teu dinheiro E eu não quero o teu dinheiro Nem te peço por favor Nem te peço por favor Mas quando me bates à porta Vou-te negar o meu amor Eu nasci para ser cantador Eu nasci para ser cantador E ser artista de juízo Se és teu ou à tua terra No dia que me for preciso Do teu amor não me odeia Porque eu dele não preciso Dá-me antes um copo de vinho Dá-me antes um copo de vinho E um pedaço de prejunto Que lá cantamos os dois Cozamos uma borga junto Não é preciso amor para nada Porque eu por amor não canto Nem por amor da minha cama Não para o trabalho me levanto E hoje a mim ninguém me atura O teu cabelo é branco Hoje a mim ninguém me atura Tu passa na minha casa Bebes vinho à fartura Bebes vinho à fartura E eu vejo teu olho nu Espeto-te uma bebedeira Até tu caís de cor Tu se quiseres para o salão Tu se quiseres para o salão Quem pergunta quer saber Que a barca tem coisas lindas Devias a conhecer E lá vem o que te eu digo Há que comer e beber Isso era o maior prazer Isso era o maior prazer Que tinha o de Cogana Diz-me se me das gogarida Olha se quero uma semana Para mostras lá o que tens Oh, quero alho de Cogana Porque eu se for à tua terra Porque eu se for à tua terra O saber não corre risco Olha lá só o aplaudido Como o primeiro-ministro E olha bem o que te eu digo E olha bem o que te eu digo Dei carta já fiz baralho Dei carta já fiz baralho Só serás aplaudido Se for bom o teu trabalho Já se acabou o dinheiro Já se acabou o dinheiro A flor da minha roseira Flor da minha roseira E lá se foi o amor Da celeste cantadeira